Nesse vídeo eu vou falar sobre memórias, sobre as coisas que perdemos para sempre Como assim? Já aconteceu muita coisa na sua vida E muita coisa que só você sabe Tipo, são memórias de coisas que não existem mais Então, por exemplo, eu lembro que eu já morei na cidade chamada Jacobina E eu lembro que eu era um adolescente muito sozinho No sentido de que morava só eu e minha mãe Minha mãe trabalhava seis, oito horas E eu estudava de manhã Naquela época eu sofri muito bullying Eu era muito magrinho Eu tinha um metro e oitenta e tinha cinquenta quilos Hoje eu sou um marombeiro Mas na época eu era magrinho, sem habilidades sociais E eu sofria bullying e tal E eu lembro de umas coisas que depois que eu morrer Elas vão se perder, elas vão se perder para sempre Elas só existem enquanto eu lembrar delas Então, por exemplo, algumas tardes tinha vôlei Nas aulas de educação física Na época nem tinha celular, nem tinha internet Não era como hoje Eu não tinha um celular, eu não tinha internet em casa Para usar a internet tinha que pegar o cabo do vizinho Eu era um adolescente muito inconveniente Pegar o cabo do vizinho para querer me formar Para querer me empreter E aí tinha essa educação física Eu ia caminhando, eram uns dois quilômetros E eu lembro do trajeto Já que eu vim numa cidade Que tem assim, muito paralelopípedo Parece Salvador, tem muito bobo Tem um rio passando pela cidade E eu lembro das pessoas, sabe? Eu não lembro muito do nome delas Eu lembro do nome de alguns Tinha David Ele tinha um cabelo liso Marava na bananeira Tinha Ramon Ele era preto, forte Tinha um gosto musical legal Tinha um professor de educação física Eu não lembro o dele Gilvan, eu acho Ele era carequinha Ele usava um óculos tipo Juliette A gente ficava jogando vôlei, cara Eu tinha, sei lá 13, 14 anos Eu jogava futebol E isso não existe mais, sabe? Isso é uma coisa que Me emociona bastante Lembrar dessas coisas que não existem mais Então nessa idade, Jacobina Eu tinha alguns amigos Tinha Lucas Janschen A gente fazia música Eu lembro que eu fiz uma música Pra uma menina Dani, né? Dani Matos, na época Que eu achava ela uma pessoa encantadora E eu, nas minhas faltas de habilidade social Fiz a música e tal E a gente tocou pra ela Foi bem doido, assim Então tinha esse meu amigo Daniel Bonfim Que eu nem sei onde ele tá Ele... A última vez que eu falei com ele Ele tava meio desanimado Só queria ganhar dinheiro até morrer Estava desiludido com a música Só que deve ter uns 5 anos Esse meu amigo Lucas Janschen Né? Eu vi ele Acho que ano passado Ele tava trabalhando Tava com uma companheira E sabe? Essas coisas Não tão mais na minha realidade São coisas que eu meio que perdi Porque a vida agora é outra, né? E aí eu sinto falta desses momentos E na época eu nem tinha um lembro desses momentos De caminhar, né? Na beira do rio Pra jogar vôlei Os homens na praça Tocando com os meus amigos Tocando violão Na época eu era um rapaz do rock Gostava de nirvana Dessas coisas Hoje eu nem gosto tanto assim de rock Na época eu tinha uma Uma companheira Uma web namorada A gente ficou junto Um tempo Um tempo considerável 7 anos E deve ter, sei lá Mais de um ano que a gente não se fala E aí tipo Tudo que eu sou agora Eu sou porque Eu tive essas coisas E eu fico Emocionado assim Ao pensar que O que eu sou É por pessoas que nem Em parte, né? É influenciado por pessoas Que não estão mais na minha vida É como se eu fosse Fantasmas, né? Na memória E aí eu lembro desses momentos, né? Bons Eu lembro, por exemplo De uma época que Antes de eu ser psicólogo Eu tive depressão E tinha um tempão Que eu não ficava feliz Minha realidade assim Era de tristeza De agonia De vazio E aí Teve uma hora Que eu reparei isso, né? Putz Eu reparei isso De uma maneira muito doida Porque Eu Estava jogando Com os amigos Na época eu falava Com a mocinha Que inclusive Também não está mais na minha vida Eu estava com esse amigo O Ramonzinho Das várias cidades Que eu morei E a gente lembrou De um episódio Do São João Em que eu corri Naruto E quase arrumei briga Com Com os marombeiros Porque eu derrubei As bebidas deles Eu estava trilouco Em São João Deve ter uns 5, 6 anos Isso Ou mais Não era mais grisela Assim, né? Estava eu Mateus Amigo Aço Tem tempo que eu não falo também E aí a gente começou A rir muito E ria assim De A gente estava jogando E a gente parava de jogar Só para ficar rindo De rir de perder o ar, sabe? E era uma época Que eu estava assim Muito deprimido No auge da depressão É um momento assim Ruim da vida E depois que eu percebi Que eu fiquei feliz Eu fiquei muito triste Porque Eu reparei Que tinha tempo Que eu não ficava feliz Então está entendendo Essas coisas Que a gente perde Para sempre Me deixa muito emocionado E de Pensar assim Que Muitos momentos Que a gente tem Que a gente toma Como garantido Então, sei lá As aulas da faculdade Ou jogar com Os amigos no Discord Isso não acaba Isso vai se tornar Os nossos momentos felizes Então é muito doido isso Existe uma chance Verocímil De você ter vivido Uma parte boa Dos momentos felizes Da sua vida Mas Você nem percebeu É isso galera Sem muitas conclusões Diz aí O que vocês acharam Desse Pensamento Se vocês também têm Pensamentos assim O que vocês acharam E aí E aí Amém.